Isa teve um ano passado, e eu tinha um terapeuta particular pra ela, e sempre que ela começava a corizar, ela não dava o catarro, porque pra ela existe um comprometimento imunológico também pra pessoas com deficiência e pessoas com Down. E era o perfil, né? Só que aí tem um momento que não dá, você vai ter que entrar com uma medicação com essa criança, né? E aí eu fui levar Isa ao médico ao pronto-socorro de Carapicuíba diversas vezes, e ela voltava pra casa com cataflã, ibupufeno e amoxilina. E todas as vezes, Niltinho, eu falei, o ideal, eu falando pra médica, o ideal é que você faça um... Qual o nome daqui? Que você vê o pulmão, aquela foto do pulmão, gente. A radiografia? Radiografia pra ver como tá o pulmão dela, porque a fisioterapeuta já vem sugando, não, não precisa, não precisa, não precisa. E eu sabia que precisava, porque, dependendo de como ela estivesse, deveria o quê? Sugar o catarro do pulmão dela e entrar com uma medicação mais forte. Essa amoxilina que é habitual pras crianças, pra Isa não funcionava. Relatei isso pra ela também, ó, essa amoxilina não serve pra minha criança. Tem que ser... E ela sempre receitava o mesmo. E aí eu, por conta, depois de algum tempo, depois do caso de internação, passei a eu comprar o que eu queria, né? Chegar... Não, doutora, você vai... É esse que ela vai tomar. Então, três vezes. Da terceira ela internou. E eu falei pra cara da mesma médica, eu falei, eu vim aqui, três vezes nos últimos 15 dias, te falei qual era o quadro, te falei que minha filha tava com o catarro no pulmão, que precisava do raio-x pra que esse catarro fosse sugado, e você me ignorou. Eu sou mãe dela há dois anos, dois anos e meio, eu sei do que eu tô falando. Então, rede pública não tá preparada pra receber... E é o que o Tiago fala, é inaceitável. A minha criança tem... Precisa de um atendimento específico, né? Não é como as outras... E nesse processo de cura também. Se Isa fica resfriada numa semana, ela vai levar de 20 a 30 dias pra parar de corizar. Não é como as outras crianças. Isso também os médicos não conseguem compreender. Ou até ignoram o fato de ser a mãe ali, ou do tutor, ou do pai, falando, olha, é isso. Não identificam, não nos escutam dessa forma, dos atendimentos, que é gravíssimo. Levou só uma internação de Isa, mas ela poderia... Ela ficou oito dias internada, Noutinho? Não fazer o básico, né? Isso, isso. Se eu pudesse, teria sugado o catarro dela, né? Mas era ela, a médica. A gente entende que o médico vai ter... Vai conter essa informação e vai cuidar. Você tá indo ali porque você entende que vai cuidar da sua filha e não. É você quem passa a informação, eu passei a informação, fui ignorada. É o que levou a um quadro grave de pneumonia na minha filha. Existiu uma pocinha, uma excesso de pocinha cheia de catarro. Isa não é cardiopata, né? Mas tinha dois buraquinhos, agora tem só um. E o médico falou, o médico que internou ela falou, se o buraquinho dela fosse milímetros mais próximo de onde tá essa bolsinha de catarro, ela ia entrar pra cirurgia. Então, a gente já viu, é isso que o Tiago falou, é inaceitável os médicos, a equipe de saúde não saber como tratar a minha filha. Febre em síndrome de Down, por exemplo, eu li em alguns momentos e confirmei com outras pessoas que a temperatura é diferente da temperatura de uma pessoa típica. Então, se ela tá com 37,5, já é febre. 38 é o... Você chega num médico, numa UBS pública, eles nunca vão considerar isso. Mãe, traz quando tiver febre. Então, é mais ou menos por aí.